Fala pessoal, tudo bem com vocês? Acabando de sair aqui do trabalho e fazendo esse vídeo logo aqui no ponto de ônibus, né? Aqui atrás do nosso Shopping Vitória. Bem, quero agradecer a você que ajudou a chegar a 3 mil inscritos no nosso canal, o Lorde Rato. Temos também mais de 250 pessoas aqui no nosso grupo do WhatsApp, que a gente fica sempre ajudando com links de promoção, ajuda, se alguma pessoa tá precisando de ajuda no seu PC Gamer, tá? Então sempre funcionando 24 horas aqui no nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigado mesmo você que está ajudando, está sempre compartilhando nossos vídeos, participando das nossas lives, tá? O canal ainda é pequeno, mas vai crescer bastante ainda, fé em Deus. Não tenho condição de fazer sorteios agora para comemorar esses 3 mil inscritos, porém vai acontecer ainda e vai chegar a nossa hora, beleza? Vamos conseguir chegar a 10 mil inscritos, 20 mil inscritos, depois 100 mil inscritos. E com certeza o canal vai ajudar muita gente a montar o seu PC Gamer custo-benefício. Eu vou ficando por aqui hoje à noite, pretendo fazer live, pretendo fazer alguns outros vídeos, tá? Relacionado a PC Gamer também, Kong vs Godzilla que tá bombando aí, chegando a mais de 50 mil visualizações, tá? E é isso, você que é empresa, quer financiar o nosso canal, quer ajudar com algum custo, preciso de um monitor, hein, meu camarada? Quem quiser ajudar, tamo aí. Até o próximo vídeo, vamos lá. Estou cansado de escutar até o próximo vídeo, né? Vamos lá, vamos falar agora a frase do Ei Nerd, qual que é mesmo? Ei Nerd Trunks, beleza? É isso galera, fique com Deus, fui!